O que é que muda você passar do número do descanso? Porque eu preciso de 40, sempre passar o número do descanso. A voz do Absolute é mais forte. Estou mais forte. Não sei quanto mais eu posso resistir. Mas é bom ver que você está fazendo progresso. Não muda nada, então? Isso sequer foi uma escolha, isso precisava da minha ajuda. Daí minha mãe sempre diz que eu não sou todo mundo. O descanso é mais profundo do que ele quer te mostrar. A voz do Absolute é mais forte. Essa vez... Ele não vai parar. Estamos sendo bombardeados por espéras de energia telepática. Espéras de espéras de espéras. Espéras de espéras de espéras. O que aconteceu com a minha barba, mano? O que aconteceu com a minha barba, mano? ... Tempo de espéras de espéras de espéras. A espéras de espéras de espéras. A espéras de espéras é muito importante! Não tem que pisar de espéras de espéras, mas ajuda a espéras de espéras. Não, porque não era um anão A galera está tomando dano de nada, não tem nada no chão ali Eu não sei o que está acontecendo Um monte de coisa que eu não vou usar Por que eles já tomam dano de era necrótica? Não tem era Tem um pixel ali no chão Qualquer coisa que eu uso A escuridão é melhor que ela seja Meu Deus Curva mal assombrada Então né É O urubu do Pix, ferroso. Eu souberam dizer o dinheiro que você gastou no casamento. Então, a mafia do urubu do Pix aqui me atacando. Só em mim mesmo. Pegue o streamer! Pegue o streamer! Ei amigo, faça o Pix divino! Mano, eu já perdi a vida inteira que eu recuperei. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, eu acabei de recuperar a vida. Não é uma escolha, mas continuar indo. O que é isso? Não é uma escolha, mas continuar indo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não consigo mesmo acertar minha estoura. Ah! Eu posso continuar indo um pouco mais agora. Que dano foi isso? Eu posso continuar indo um pouco mais agora. TECURA! Só para aguentar aí Pelo menos foi XP grátis Os dois com XP são nem um corvinho Socorro é o nome da carta Essa carta está escrito em um pedaço de papel Eu jurava que ia estar escrito em uma air fryer Sangue e o tempo deixaram algumas partes quase ilegíveis Socorro! Uma escuridão chegou em Hathwind Se isolando por todos os lados Nós enviamos pessoas por ela Mas ninguém consegue dar mais do que os poucos passos Antes que as palavras estão cobertas por goto sangue Mas ninguém consegue dar mais do que os poucos passos Antes que as palavras estão cobertas por goto sangue Tá? É errado isso daí Essa carta é a nossa última esperança Envie ajuda a qualquer um de qualquer lugar Suplico para anunciar a Dama da Perda E beijar os pés da Donzela da Lua se for necessário Só não deixe a escuridão nos tomar E ela não tomou Aqui é aquela cidade do diabo, a Trista Aqui é aquela cidade do diabo, a Trista Você tem sorte de não ser o tigre Porque o tigre está forte Então né E aí Mano, é incrível como tem elfo nesse jogo Caralho Todo personagem é um elfo Meu Deus do céu Todo personagem que a gente volta é um elfo Oi Olá Obrigado É isso mesmo? Ahn, salvei seus soldados e é assim que você me agradece? Mas se há uma coisa que nós sabemos... É que ela conhece seu próprio tipo. Você nunca deveria ter vindo aqui, verdadeira alma. Uma decepção patética! Eu sei quem você realmente adorou a verdade, soul. Stop! O que você está fazendo? Ele é o que nos salvou! Ele é o que protetou a árvore de Esmeralda. Ahn... Sim, não deixei um goblão estando. Não é tão ruim para ficar com eles. Eu salvou dois de meus amigos. Um de uma harpeia e um de uma droida com um neve. Não fazia uma fuga de nosso thieber. Não, não. Eu, basicamente, confio ele em minha vida. Um verdadeiro soul com uma mente de seu próprio? Quem será que... Quem diria que as minhas ações boas têm resultados bons? Quem diria que as minhas ações boas têm resultados bons? Não é tão ruim por isso. Eu sei. Eu sou um cara de mágico, eu acho. Nossa! Deixa quieto. Vamos lá, né? No máximo a gente grita Eu não queria mostrar O artefato pra ela Toma essa porra aqui É isso que você quer? Olha essa porra Tá vendo isso aqui? É um D20, eu jogo RPG com ele É um D20 O que é essa coisa? É algo que salvou minha vida até agora Você vai te concordar Hum Mais ou menos Parabéns Você aprendeu o benefício da dúvida Ouça-me, Harper Tudo claro, em paz Não vou pretender Para entender o que O artefato é Mas eu sou velho e Certo de reconhecer uma espécie de esperança Quando ela escapa da escura Diga-me Por que você veio aqui? Para destruir o absoluto em seu covil Para destruir o absoluto em seu covil As torres do luar Então você encontrou um alívio em mim Por que é precisamente por isso que eu estou aqui Eu prefiro morrer do que ser aliado de um elfo Só deixe-me estar lá Pessoal também, se você precisar de descanso Ello-oil na cobertura Caso os vinhos lhe dêem um descanso Certo de reconhecer Então venha me juntar para uma bebida Você pode ser o deus Que nós estávamos pregando É por uma boa causa Não dá nem para encaixar no meu Eu Nosso artista Oh meu Deus, soldado Essa é Jahira A Jahira Sei lá quem que é essa porra Ela mora na cidade, certo? Sei lá Um druid Adimente Tuff Eu me contei essas histórias Um milho de vezes Eu nunca pensava que eu ia encontrar a Jahira Ela é um herói E eu sempre Alguma criança da cidade Eu não acredito que ela quer falar com nós Devemos trabalhar juntos Que dia Cara, sempre da para encaixar tudo no negócio de RPG Bem adaptadinho A questão é que não tem por que mesmo Não é um simples anel mágico essa parada Acho que o jogo está salvando e eu abri para salvar? Não O jogador já não usa nenhum dos artefatos que eu dou para eles Que dirá se eu der mais Sim Há mais de onde isso veio Você Gravengaard ainda está vivo Se você não está morto Você tem que se der Ou você não está morto E aí tio Boa noite E aí tio Coração do inferno Já vou lá depois Deixa eu fazer essa bagaça aqui Sua majestade Sua majestade é o nome do gato Mano O nome do gato é sua majestade Eu preciso falar com a sua majestade Eu preciso falar com a sua majestade Eu tenho muito o que falar com ele Dá licença Oh meu Deus Não se pergunte Não se pergunte Não se pergunte Nós precisamos falar com ele Isso Eu digo isso Ah é aquele gato pelado bizarro O que deixou seus bigodes tão abalados Esse é meu território e você está dentro Minhas desculpas Vou ficar longe Verdade Você vai Ou você vai encontrar Minha capa A minha capa A minha capa A minha capa Não está bom Não está bem Não está bem A minha capa Por favor Se bem-me Tenha uma bebida Meu Deus Faça sua boa saúde Sim Eu quero dizer É um honra Minha capa Eu vou ser feliz Eu vou beber Para a sua saúde também Garlacc Bem, há um século E ainda não perdeu Um hinto de sabor Ainda não estou bem certeza De você As pessoas Tentam perder mais Do que o sabor Quando os ilícitos Têm suas mãos Eu falo de experiência Como um herói sobre você Alguém 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 Respira-me a verdade E não mentir O Parasite está te mudando Não é? Não é? Você está tentando Você está tentando me mudar Me conquistar Mas estou resistindo a aceitações Claro Claro Estou com cinco armas de inventário Boa Boa Eu vou levar a sua palavra Para isso E você também Tenho toda razão Eu tenho todas as razões Para ser cuidadoso Eu trouxe pessoas como você As pessoas com parasitas em seus céus Até aqui Do Céus Do Céus A Série O Culto do Absolute Está a externo A cidade Barinhando E com desistudações Nós eles Estivemos à cidade Só para enfrentar Com um homem Que nós matamos E sempre Hãm Quem era ele? General Ketherick Thorn Lembre-se aquele nome Ele é o líder dos absolutistas Ele foi um Sharan Ele levou para construir uma armada de escuro Justiça-se dentro dessa vila Com os druids locais Nós fizemos nosso negócio Para vê-lo depostado, morto e morto Mas ele voltou Não só o General Ketherick Thorn vive de novo Parece que ele não é mais morto Ele se tornou, na verdade, invencível Nós o conhecemos na rua aqui Comandando uma armada de absoluto Intentos de destruir a porta do Balder Eu coloquei uma espécie no olho dele Só para ver ele arrastrar como um splinter Ele se curteu Em frente de mim E nos levou para as sombras As coisas parecem sem esperanças Mas a experiência me ensinou Que não importa o que as coisas olham Tem sempre esperança Você é aquela esperança Por coincidência, minha senhora Eu adoro as lanternas azuis Que simbolizam a esperança Então, esperança é minha especialidade Como posso ajudar? É isso Protegido pelo seu artefato Você pode infiltrar suas forças Em torres de moonrise Pôs-se como uma verdadeira Apenas o seu espírito Apenas o que é que faz ele invencível Para que possamos O que possamos Apenas o que é que ele É sem o seu espelho A espelha Apenas o que é que ele Apenas o que é que ele Apenas o que é que ele E eu não tenho necessidade de passar eles lutando junto conosco. Eu gosto de você. Eu prometo que eu vou fazer tudo que eu posso para garantir que você sobreviveu isso. Qualquer cura começa com entender a doença. Qualquer magia que a Getheryx usa para controlar essas tadpoles, deve ser em Moonrise. Você não é a nossa única arma secreta. Isabel, um clérigo de Seluna. E uma luz na escuridão. Ela guarda a luz da luz ao redor. É a única razão por que ainda estamos vivos. Ela está lá, em suas casas. Diga-lhe que eu te enviou. E ela vai te ver através das sombras. Tá bom? E aqui daqui, não é a barda lá? Ou é outra? Você está tudo bem. Obrigado por Deus. Eu estava preocupada que eles tivessem você também. Estou vendo alguns russos familiares, mas onde estão os outros? Você vai falar que os caras morreram? Eu matei todo mundo, mano. Tá bom. Por cultistas. Por cultistas. E nós nos despedimos. Mas isso não foi suficiente para eles. Eles nos ligaram como cachorros. O Asharak estava com os crianças. Dizendo-lhes que era tudo bem. Talvez por isso eles o escolheram. Dizendo-lhes que se sentirem. Eles tomaram os olhos primeiro. Depois a sua língua. Qual era o Asharak mesmo? Literalmente eu aqui, mano. Como você sobreviveu? Alguns de nós lutaram. Ou tentaram. Mas não foi esperança. Tudo que eu podia fazer era correr. O que os cultistas fizeram com os outros? Eu não sei. É apenas... Aconteceu para você. Como você faz isso? Como você continua indo? Você faz isso parecer tão fácil. Mas eu vou tentar. Por que? Você já fez muito para nós. Mas eu tenho que perguntar. Os outros podem ainda estar lá fora. Se eles estão mortos. Eles estão em Moonrise. E eles têm que ser melhor que eu. Porque além de ter orelha pontua, tem chifre. Obrigada. Se alguém puder lidar, você pode. Apenas cuidado lá fora. Tudo bem? Eu não consigo lidar com alguém. Simplesmente o Mestre da Morte. Para quem tanca o bostil e você dá a fichinha, é também mal. Cadê a clériga que estava aqui em cima? Licença. Clériga. Quarto da Isobel. Isobel é clériga? Acho que é. Licença, senhora. Opa. Boa tarde. Você está capalhando aí? Dá licença, viu? Ela está capalhando pra caralho. Talvez seja. Talvez. É, alguém tem que achar essa clériga aí, né? Alguém. É. A roupa dela é muito pica, velho. Por que ele tem uma roupa pica também, velho? É, ficar fumando. Dá nem isso ali, velho. Parem de fumar, gente. Não fume, na verdade. Porra! Eu literalmente falei licença. A verdadeira soul que vai nos salvar todos. Eu sou a Isabel. Prazer em conhecê-la. E você, minha. Não muitos compreendem a tarefa de fé de fortaleza. Deve ser uma alta clériga mesmo, pra receber uma benção tão direta de Seluni. Sem cara da câncer. Nossa senhora me deu a capacidade de proteger essas pessoas. Não é uma fixação permanente, mas é o que nós temos. Falando disso. Você deve estar aqui para a proteção, né? Sim? Brabo. Perfeito. Isso vai te fazer imenso ao melhor que você tem a cursa. Ai, isso dói. Perfeito. Mas há lugares que isso não vai ajudar. Tem lugares onde a cursa é mais escuro e mais forte. Os cultistas estão capazes de atravessar mesmo as profundas para a gente. Perfeito. Eu não sei como. A Hope está tentando fazer isso. O Brabo está tentando fazer isso. O Brabo está nem aí pra você, mano. Boa noite, boa noite, bom descanso. A proteção da dozana da lua é muito bem-vinda. Agradeço por essa dádiva. Eu tenho certeza que seu Deus já te oferece um grande grande, mas um pouco extra não vai mal. Se você estiver com a tua etapa, eu tenho certeza que você está me dando muita coisa não. Espera. Você ouviu isso? Algo está errado. O que? O que? Não sei nada Perfeito Eu saí de uma cuticina para cuticina O que é isso? Uma galinha Olá Isabel Marcus Você é você? O que aconteceu com você? Eu fui desculpado Você também pode ser Vem comigo E você pode ouvir tudo sobre ele Parece que é minha mãe Isabel Você conhece esse homem? Tem uma maturgia aqui Ele é uma pedaço Ou, foi Vem com os outros quando criamos esta avena E eu te agradeço pela sua hospitalidade Vem com os outros Minhas instruções são claras Vem com a garota Vem com a garota Cala sua boca Não sei nem quem você é Eu vou dizer que nem aquela Ascended Flesh Seja lá quem você seja Sua deusa falsa Não tem poder aqui Alma pura Você não tem poder aqui Gando of the Grey Patético O absoluto Veja tudo Você foda Se ela ver tudo Tom vê isso aqui Plam Otária Já mandava essa Não Ketherick Nunca vai te dar o que é Que você promete Ele já tem Time para ir Isabel Ito Hello No 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 Que pariu, estou lascado! Nobre-meu, guia a minha mão! Com 40 pontos de pv temporário Mas não é bom não Nossa muita renda nesse combate O inimigo foi surpreendido Que bicho é esse? Horror alado Nem usei a taverna direito ainda Cadê a barda? A jarreira ta lutando também A barda ta lutando? Seres Eita p*** O que foi isso mano? Que que é isso que eu solto? Eu destruí todas as garrafas de vinho existente no lugar Sei lá que ela solto ai Vou jogar uma benção na galera Vou jogar uma benção na galera Em mim Na umbralma Em você NPC importante E na bárbara Sejam abençoados Marca do caçador Tem esse cara aqui F*** Eu sou idiota mano Marca do caçador Marca do caçador Eu não sabia Que ódio Que ódio da minha bruise Tome Pode espancar essa monopi mano Desorientado Desorientado Ação bônus Dilacerar Toma Toma de novo Crítico Perfeito Eu tenho isso Tome Só uma Isobel vai morrer mano Preciso curar Isobel Como é que eu vou salvar Isobel aqui mano Esse cara não pode jogar Só tem um horror deles que é lá debaixo Cadê o pixel do XCOM O pixel do XCOM ta sendo impedido por um cadáver Eu sei que tem um pixel aqui jogo Você ta vitrolando Eu sei que tem mano Vai acertar os dois aqui Cor show Tá aqui? Nasa? Bem... não... Cacete de cadáver chato mano Não cara, eu não quero deixar ela morrer Não fala isso Coisa que tem chance não vai rolar, tem que ser o de raio Por que você tem que ser tão mal posicionado? Acho que não tem como pegar esses dois aqui, vai ter que ser só ele mesmo Só o necessário, vaza daqui ô demoniada do caralho Eu acho que um ataque não vai matar só não, um ataque eu mato O show ficou preto É um evento canônico Não 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 me recuso Eu vou não fazer merda agora com a benção Vai dar bom Eu vou matar tudo aqui Nossa senhora Foda-se É evento canônico gente, não pode ser impedido Eu pulo todos os diálogos, não tem problema não A gente chega onde estava Vou salvar um pouco antes também Vê o vídeo do Game of Thrones de youtuber no dia Hã? Que vídeo é esse? Que vídeo é esse? Provavelmente vai ser no final de semana Provavelmente vai ser no final de semana Muito pouco mesmo Muito pouco mesmo Nossa vou ter que explorar tudo, falar com todo mundo de novo Puta que pariu Nossa senhora Eu vou até curar a lei do que já mano Tô mais travado que o youtube aqui mano Eu deveria falar agora Boa tarde senhora e se pedir uma de conversa por favor Tá, blá, blá, aí fala da Karla aqui, pode falar do antes, bebe o agulho, fala pra caralho, tô resistindo, sim Esperança e especialidade, tá, eu vou ajudar, como eu chego nele, aí vou falar uma barra de cima, tem que ir lá falar com ela, beleza Vai falar com a barra aqui, só pra falar que eu falei com ela, né, riscar, mesma coisa, blá, blá, blá Tá, falo disso, vou salvar, calma, é, como você sobreviveu, tá, fácil de cada vez, vou encontrá-los Tá, acho que daqui eu só te falo com ela, deixa eu me lembrar, eu tinha dado um rolê lá fora, mas eu não vou pro lugar nenhum Mas ver, agora que eu tenho aqui a proteger pelo lugar, eu posso ficar com a minha arma na mão, né Aqui nós vamos Vamos salvar aqui antes de falar com ela Eu só vejo tentarei não cancelar a minha benção Eu acho que eu vou dar escudo na fé nela, na verdade, vai ser melhor, velho, tem que dar a benção Porque eu tinha o verdadeiro soul que vai nos salvar e você, minha Não muitos compreendem a tarefa, falando de... Mas existem os coelhos, bom, não sei, como um... Eu tenho certeza, enquanto você está ocupado nas tórias, eu vou... Eu tenho uma bênção, eu peço a fé, meu verdadeiro soul, minhas instruções são claras, peça o que eu toço Não, você não pode... Na hora para... Agora eu vou salvar aqui outro Tem que dar uma limpada no meu seio, tá uma bagunça Deixe-me ver o que eu posso fazer para ajudar Vou deixar só o amiguinho aqui invisível O cara resistiu, ai foda O que agora? Já que vai mobar em volta da gente Essa skill salva muito, meu Deus Tanca ai meus fantasminha camarada Já vou curando ela porque senão ela vai de bato Minha função é manter ela viva A função de vocês é manter eles mortos Chega aqui pertinho, chega? Chega Chega Toma Fica brincando que vai tomar, filho Vamos lá Laser, vamos para a porrada Tomou, achei que tinha batido no errado Suspense Beleza Beleza, acertou Tras integrações de combate Enfantadão Estou de raiva, ativa passiva Tome Danão, danão E Tome de novo Morreu para o fantasma no próximo turno Ela finaliza agora, vamos ver Mano, não, você não fez isso Você é um imbecil, velho Você é um imbecil, você merece morrer É canônico mesmo Meu Deus do céu, velho Como pode ser tão idiota? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Toda aquela cutscene foda para fazer isso Olha o alinhador, filho Você vai fazer um fertilizador excelente Panterinha Agora cagou toda minha defesa aqui, mano É canônico, a gente não tem o que fazer Não tem o que fazer Se o cara não morrer para os espíritos Ela vai morrer, qualquer jeito General Ketherick quer viver A qualquer custo Mata magos, ataca o inimigo com uma reação Fazendo com uma magia próxima a você É isso Eu falei que esse talento ia ser útil alguma hora Por favor Por favor Mota TAKEVARE Toma essa, velho Toma essa que é de graça Eu falei que esse talento ia ser útil alguma hora Duvidaram de mim e falaram Não, sangue Você vai ser bem melhor Você vai ser bem melhor Toma essa porra Queima ai de bonho Com você Com você Acho que eu mato todos agora Não vou lutar, vamos lá TAKEVARE 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 Não é preciso concentrar Na verdade não é para colocar com você É para colocar a Carlyle Olhe isso Diga tchau tchau Eu não vou ficar fofinhada. Se ela morrer na cutscene eu vou ficar puto. É assim, nada impede também dos caras pegarem elas em que eu saio desse estalagem, vamos ser sinceros. A Barna tá empalada, ela tá de ponta cabeça, com a bunda pra cima velho. Não é o melhor status pra você estar nessa posição né velho, você tá empalada minha filha, o que que é isso velho, empalada? Então tá bom velho, ninguém pode com a força do loading cara, o jogo me sacaneou da outra vez né, eu merecia. Acabou não? Acabou não? Ah não, tem mais um ainda, boa foda. Acabou não? Acabou não? Acabou não? Acabou não? Acabou não, não? Acabou não. Eu não sei nem onde está a escada, maluco. Um dia eu vou pegar uma pausa. 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 Eu não estou nem brincando. Eu não estou nem perfeito. Um dia eu vou pegar uma pausa. É só passar um que a Carla que vai finalizar lá. Chegou outro cara aqui. Outra não, e chegou mais outro aliado. Ok, Karlak. É hora de ir. Outro parásito. Colegre-se. Pode ser útil. Ok, Karlak. Nós precisamos de você para atingir primeiro. Descubra a raça da sua invulnerabilidade. Faça-lo imortal, para que nós possamos lutar. Boa sorte. Nós estamos em mais perigo do que eu sabia. Se algo acontece para mim, todo mundo nesse inno é morto. Assim. Então é melhor você encontrar uma tecnologia de deter no segundo ataque. Eu tenho. Você. Você é a chave para tudo isso. Não há perfeita. Porque a Ketherick vai ter nada em você. Enda isso. Eu sei que meu fantasma é mais uma vez. Poxa, eu não posso lutar o cara? Por que não? Ah, dá licença. Eu briguei com o cara. Eu vou pegar essa porra. Nós podemos esperar. É melhor. Se tem algo que adianta pensar... Eu posso passar para alguém, porque eu estou pesadito. Ok, então descemos aqui. Tem muita coisa pra fazer, né? O que é isso? Me fala que você não pulou aí embaixo sem eu ter pedido pra você fazer isso. Enquanto eu estou olhando o inventário. Cara, é zero senso de preservação no Moro de Lística. Dá muita raiva isso. Já está nem aí. Ah, eu tenho que falar com a cara do Coração do Inferno também que tinha aparecido. Eu tenho que falar com a cara do Coração do Inferno. O que você está fazendo aqui? A mesma coisa que você, eu acho. Estou tentando ficar fora da escada. Espera. Eu conheço você. O Weaponsmith, certo? Estou fechando na guerra do Coração do Coração do Coração do Avernos. Não muito diferente da minha própria história. Bem feito por fazer isso. A mesma coisa que você está vivendo. A mesma coisa com você. Mesmo que meus sentidos me decepcionam. Você trouxe um pouco do Coração do Coração com você. Inferno? Quem precisa de um coração quando você tem uma dessas para te manter calmo? Obrigado, Zariel. Olhe o calmo. Você está estourando. Pode estar estourando por uma corda de piscina. Ou oleando. Precisa se eu escutei? Por favor. Estou morrendo para encontrar uma coisa que ela está. Deixa eu escutar essa máquina aí. Dá licença, viu? Ah, rapaz. Eu sou isso, eu sou também. Mecranic Queen. Agora, isso é quente. Muito quente. Eu acho que eu poderia te assustar. Mas eu preciso de uma máquina infernal e muita sorte. Ei, soldado. Nós já temos uma máquina infernal já. Vamos dar para ele, hein? Pega essa porra, mano. Toma aí, mano. Por favor, deixe isso funcionar. Hum. O peso disso. E aquele fogo de caos. Eu não posso imaginar onde meu coração deveria estar. Deve ser uma experiência. Me dê um momento. Toma. 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 Eu acho que... Toma. Toma. Ele vai estar trabalhando outra maneira. Não entendo como o que acontecer Se eu ver você, eu vou ter algo promissor para reportar Eu vou precisar mais Infernal Iron de qualquer forma Então, mantenha os olhos abertos Eu só tenho mais um Eu só tenho mais um que você ferra aí, mano Carla, o que que mudou em você? Porque pra mim não mudou nada Então, bora encontrar alguma maldade para se detonar Traga-se! Amigo, você é ferreiro, né? Deixa eu gastar umas coisas em você Parece um bom momento para falar Não é seguro de esse maldito absoluto Se você precisar de algo firme, eu tenho algumas coisas restantes Não é seguro de nada Eu tenho um dos ferros que eu tinha, porque eu só tenho dois Quer dizer, eu tinha dois, agora eu tenho um O cara não tem muito dinheiro, pelo que eu estou vendo Brunei eu não preciso Cota de talas também não Então A gente postou um do que aqui? Tinta oceânica Alterar as cores do tecido Outra é metal, verde, vermelha Amarela Bota de malha mais um Então dá para ter uma prévia de como fica a cor da armadura ou não? Só precisa pegar umas tintas para ver como é que é Embora eu acho que já deve ter alguma Anel da labareda volátil Vai ter que equipar isso aqui em alguém Esse capoe também não vou usar Já dentro do intelecto Talvez eu use Não tem prévia, aí é foda Proficiência com espadas curtas, longas e espadas largas Tem que conseguir mais um para rolar de ataque com a corpo Bom, é melhor aquela que você está usando, eu acho Você só ganha vantagem em rolar de corpo com a corpo se estiver cercado por dois ou mais inimigos Aqui você ganharia mais um em qualquer situação Vou levar essa belezinha aqui também então Pode vender essas flechas que eu não vou usar Não usava no Divinity, não vou usar em Baldur's Gate Não usava no Divinity, não vou usar em Baldur's Gate Esse aqui é óleo Obrigado amigo, você é um amigo Obrigado amigo, você é um amigo Não vou usar essa luva Olha aquele anel que eu tinha para equipar aqui Estou com 6 larvas no meu inventário, mas eu não pretendo consumir de verdade, eu acho que eu não faria isso Vira de um anel Eu gostaria de fazer, obrigado Ah, essa aqui funciona para você? Então, ótimo Fica com isso aí que você vai ficar com 16 de CA, já ajuda bastante Eu tenho uma longa rua em frente Não tem tempo de restar Tá, deixa eu salvar aqui minhas compras e vendas Vai ser bastante coisa, mas eu vou meter um descansão rápido Eu vou ter uma de mais tarde Eu perguntei se eles estão me assistindo Para cá, além do negócio do cara, o que mais tem aqui? Só para revelar no mapa Um monte de armadilha Assim, eu passaria por essa armadilha tranquilo se os meus personagens fossem se matar nelas Tem alguém que não veio para cá Olha lá Que que eu falo O que que eu falo, mano? Você não pode, velho Você tem que ficar de babá 24 horas, desmaluco Porque não adianta Você vira o olho por 2 segundos e eles vão se matar de alguma forma Seja pulando, caindo em armadilha Dá muita aiva isso É, amigos, amanhã cestou, hein? Finalmente Bom demais O que é que eu vejo? O que é que eu vejo? O que é que eu vejo? Não estou esperando Eu perguntei Eu perguntei a sangue Não, a Liz ela está bêbada Ela se prendeu no meio de umas mesas ali, olha Sem descanso Eu, hein? E o Rafael aqui, mano Lembra do Rafael? Nem vi que ele estava aqui, mano Vamos falar com ele, aproveitar que eu estou aqui, velho Ele falou que quer ficar me monitorando mesmo, né? E aí, mano Quer jogar um xadrez aí? Vai tomar um pau Se você sentar jogar xadrez comigo, toma um pau, vale na alma, hein? Você de novo Com certeza a chegada é só coincidência Meu querido Nada é coincidência Mortais se descançam Com vontade de ser livre Como se os seus melhores Não foram moldados Cada caminho potencial Ahead Não é descanso, claro Eu tenho certeza que todos Ninguém, em última luz, acha que eles poderiam mudar coisas Eles não são os únicos que são Para descanso, você sabe Meu último contrato aqui Me entregou há décadas Às vezes eu me perguntei Se algum outro fiend Seu ouro com o de um oxe Eu nunca me abrigo de conhecimento Para liberdade Mas um bom dia E merece outro, não é? Para repartir você Por que a alma enviou meu caminho Eu ofereço Um sabor De a cruz Catering Thorm Pai orgulhoso Pai orgulhoso Pai orgulhoso Pai orgulhoso Pai orgulhoso Pai orgulhoso Na noite Que o Harpers Fechou-o Alguém 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 Quem Poderá De uma Másaca Se você quiser saber mais Eu poderia trabalhar O exchange De um conhecimento Precioso Para os termos De seu futuro Mas o tempo Para quiblar Clause E contratos Não chegou Ainda Você vai voltar Para mim Certo Por agora Eu tenho medo Você já fez Me tarde Para uma reunião Com outro cliente Eu te vejo Mais tarde Não Tá bom Né Swifters My feet Can carry me Não Não Sobe lá Por favor Vai dar problema De novo Tira uma bala Nas armadilhas Ele Foda-se Não Tira uma bala Embora Nada que eu preciso fazer É pra cá Então Eu acho que Eu não vou pra cá Não Literalmente Nenhum objetivo Tá pra cá Agora aqui Eu tenho um Um Eu tenho preparado um combate. Diga a palavra e voamos. Esplendido. Eu vou marcar sua mapa se você perder o caminho. Harper está comigo. Estreia não mais do que uma lente de armes do seu curso. Só fora de você. No meu caminho. Eu não preciso de atenção agora. O melhor estará no caminho. Esses botes estão vendo tudo. Algo bom aqui. Eu espero. O melhor estará no caminho. Não, eles não encontravam um fim agradável É esse fico de cobaia aqui? Mas que arma foi vocês, por que eu tenho que dar o sinal? Que bicho é esse, mano? É um drol transformado? Sou muito stealth Pica aí a pronunciar a presença Sinalizar ela, sinalizar ela, pô Nossa, olha a testa dele, mano Olha a testa desse bicho, cara Morri Nem começou a brilha, não estou morrendo Cajimo, obrigado pelo falso, seja bem-vinda Ataque santuário Bom, você não pode atacar também com o santuário Até onde eu sei Top 10 emboscadas Bom dia Bom dia Dメigna Nossa senhora Não vou gostar com você não Não vou gostar Meu deus cara Não vou gostar Primeira run Cure a coração de lobo Queria jogar ai também se puder Um tiro Uma morte Vamos lá Estou jogando só no player, querido Korn. Vou botar só um bicho estranho agora. Ah, não tem esse cara aqui ainda. Agora quer muito matar um Brahma. Isso vai ajudar, por favor. É um bicho, velho. Para conseguir ganhar vida. Quem sabe ele para de esforcar. Agora o status dele, o santuário é bloqueado? Por que o santuário é bloqueado? Não pode ter santuário. Não pode ter santuário. É agora isso. Nossa, brabo. Eu vou assentar. Eu vou assentar. E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, dois acertos críticos Que que é isso? Dois acertos críticos, seguido Dois acertos críticos Tem o que fazer Tem um olhar dano Tem o que fazer Eita Tem um olhar Muito bem Não tem um olhar Um olhar É um olhar São que Isso é um olhar Três ataques Vamos matar Mas combate essa região tá foda, meu deus, e eu não vou levar abaixo do que duvida tá, eu acho. O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Por que alguém machucaria você assim? Minha luz da Pixie é o dia mais brilhante. Minhas ferramentas podem ligar o caminho. Ela não pode ter mais dor do que as minhas próprias das minhas mãos com aquele rumo insufferável. Não, não, não. Eu não posso chamá-lo, amigo Newfoundland. O mecanismo mais brilhante poderia ligar o meu endo. Giraram o mecanismo. Spotify no terminal do Chug, galera da Pixie. Ah, chat, tinha muita responsa aqui, hein. Vou deixar com vocês, mano. Galera que tá aí. Muita responsa aí. Se tá aparecendo no PC aí, escolham aí, mano. Lembrando que soltar a lanterna fica inútil. Giraram o mecanismo. A fada morre. Spotify a lanterna no chão. Não sei. Ignorar a Pixie e a lanterna segue como tá. Há, há, há. Há, há, há. Então vamos soltar a Pixie. Há, há, há. 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 Então, vamos soltar a Pixie. Há, 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 há. Finalmente! Há estava caído nessa cofina com ninguém mas um piloto, e a minha própria companhia. Você me fez um bom turno, não é? O que eu te dou? Claro que eu posso, mas eu não vou? Sim, claro, por que não? Aqui, dê a Bela um abraço. Falta as palavras mágicas e você vai conseguir o que você ganhou. A proteção da cursa do Shadow. O que mais poderia um dingus querer? Você está bem-vindo. Curioso, pequena coisa. Eles vão ser excêntricos, eu pergunto. Certo. A hora de pressionar em frente. A batalha está em casa, eu deveria descançar. A batalha está terminada, garoto. O jogo está terminado, garoto. Ah, eu adoro esse momento de ano. Os cobrados começam a aparecer onde você olha. O que você quer, Mizorah? Descubra a atitude e perca suas mãos. Você tem uma nova missão. O culto de Absolute chegou e pegou um dos alas de Zariel. Um espírito. E um poderoso. E um poderoso, por isso. Não sei se esse diabo é tão poderoso, como conseguir capturá-lo? A batalha está em casa. A batalha está em casa. A batalha está em casa. Vamos verificar os seus prioridades fixados. Ahem. Clause Z, section 13. A batalha está em casa. Se o Promete do Sol não desistir ou desistir, o pacto de Holtes vai cair o Promete do Promete do Promete do Promete. A batalha está em uma batalha como um limão. Eu vou fazer isso simples. Então... Will fails, ou refusos, e ele turns em um grande bloco de fonte de sangue e sinks em Avernas. Agora, be um bom garoto e playa-fetch, pup, ou você vai ter um eterno em sessão em os hellos. M'Zora's palavras são feitas, mas são tão desesperadas. Ela não pode conseguir que Will faça essa missão. Essa pode ser a sua chance para negociar Will de sua peça. Hum... Vamos resgatar do seu bem, mas temos uma condição. Oh! E... Que condição é essa? Sua mente se relaciona com Will, se tornando por sua pânica aumentada. O que você está fazendo? Will relaxa, e sua conexão se torna. M'Zora, vamos resgatar esse bem se você libertar Will do pacto dele. Interessante. Agora, por que eu deveria deixar o meu pai favorito do seu lixo? Ai, fodeu. Intimidação é força, eu acho. Ou é carisma. História, inteligência, apresentação, não sei. Ainda mais dá pra ver, é só botar mal acima. Mais um de carisma. Proficiência em história. É história que tem mais chances. Lembrar-se de tudo que puder sobre demônios e contratos. Aqui é onde eu tenho mais chances. ou não. Caralho, vamos gastar inspiração na bomba importante. Agora sim. Vamos lá. A ave diabola é este e nunca é um rei de Forrest. É desta? Eu nunca vi um aparelho tão desesperado de idiocidade. Bravo! Ok. Eu vou jogar o seu jogo. Mas eu amendo o pacto quando a missão está feita. Não antes. Clause F, section 9. Soulbinder vai oferecer recompensas ou favor apenas sobre a perfeição do Soulbearer relacionado ao inimigo. Caralho, demônio advogado. Esse demônio é o pior, mano. Agora, para a lua-lá-lá-lá-lá-lá-lá. E se preocupa com as sombras. Eles foram especialmente com os pobres. Nós estamos bem, acho que. O mais do que ela põe, o mais do que eu estou forçada a pôr. A Mizorah me colocou em fiends dentro e fora das hellas. Ela nunca pediu uma rescate. Guards. Ela faz uma mochila de tudo que a blade está por. Tanto um assalto. em breve ela te deixada em paz. Põe para essa missão e a Mizorah vai te libertar do pacto. Obrigada. 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 Você não tem a sua escolha. Eu não vou celebrar até que eu estou realmente livre. Eu já posso sentir a sua escuridão. Ela não me deixa ir sem uma conversa. Confira-me nisso. Você não tem a sua escolha. Eu cubro a missão ou poderia ser nos infernos. Não só morrer. Eu teria que lutar. Uma dessas... Mindless Blobs clorando de demônios nas front-linhas da Guerra Guerra. E isso significa tudo para mim. Eu sempre sabia o que o meu futuro levou. E eu sei que eu escolhi o certo. Como você escolhe o Rafael? Ele traz para a mente uma história. O diabo com a cabeça de pedaço. Uma história antiga que o meu pai escreveu para mim. O tipo com... um herói, um vilão e um moral. Um agricultor fez uma conversa com o diabo. E assim a história passa. Em contrário para o caro do diabo, o diabo enviou para ele um pedaço de pedaço. O caro do diabo, naturalmente, não era uma árvore, nem uma árvore. Mas a sua querida filha. Nós podemos aprender muito das histórias. Não você acha? É verdade. Com o professor certo sim. O que acha do diabo, Will? O que acha do diabo, Will? Não importa o quão tentativa o oferecimento. Não importa o quão delicioso o que ele traz para você. O custo será muito grande. Não se preocupe. Eu não tenho nenhum interesse em pactos com demônios. Isso é porque você ainda tem esperança. Mas quando ele se torna sua última esperança, lembre-se disso. Ele vai precisar de você apenas o que você está mais pronto para partilhar. E depois vai precisar mais ainda. Você pode pensar que você vai dar tudo para uma cura. Mas o diabo não vai levar apenas nada. Ele vai levar tudo. Meu cu não? É... Como pelos infernos você se envolveu com a misora? O que é válido? Ah... A uma pequena pergunta que me levou de casa e de casa. Eu não posso acertar os termos ou circunstâncias do pacto. Eu posso te dizer o resto de tudo. Mas o pacto? . E não é. ... Então, tá bom, né? O que você tem que dizer sobre isso, Carlyle? Carlyle, você está dormindo já. O rabo dentro do chão Meu Deus! Por que deveria ser Mizorah? Por que deveria ser Zaryl? Nós deveríamos riscar o nosso próximo para conseguir um dos seus assuntos? O que se é uma corrida, como eu? Ou algo muito pior? Eu quero acreditar nisso tanto quanto você faz, quase tanto quanto o Will faz, Mas eu só sei que haverá mais para a história, sempre haverá! É uma boa ideia jogar jogos com o Devil, você nunca vai ganhar, nem sempre! Por que ele está todo mundo brilhando azul? É a benção da Selune? Coração do inferno traz o que? Acho que o cara já vai deixar eu voltar lá para falar com ele Fale com o Daemon! O Antedegmon! Aproveitar a gente voltar nesse report, né? O que já tem? E esse lugar me dá a crema Vamo ver o que aconteceu aqui Vamo ver o que aconteceu aqui There you are! I was wondering where you'd run off to Well, two things Good news and bad news A má primeira Pfff! Pfff! Bota de notícias, por favor, meu bom homem Tch! 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 Calma, má notícia! Mãe está doida para dar, né velho? Meio doido pra dar, né velho? Meio doido pra dar! Tch! Eu acho que você vai querer ouvir as boas coisas também. Sim, claro. Mas primeiro, fixe-me. Por favor. Vamos deixar o demo falar, parece importante. Ok, então vá. Eu não gosto de dizer isso, Karlak, mas não há duas maneiras sobre isso. O seu motor vai bater e eu não posso fixar. Eu não tenho certeza de que ninguém pode. É simplesmente muito quente existir aqui no plano material. Se você voltar a Avernus, por bom, essa coisa vai bater. Próximo do que depois. Mas ainda, você pode me dar algo que me deixe tocar novamente, certo? Você está na hora, você está atinando. Sim, mas... É tudo que eu preciso saber. Faça. Faça. Por favor. Ok, então. Você vai morrer. Bem... Tudo bem? Isso não deveria levar muito tempo. Seria legal se tivesse realmente uma mudança visual, essas parágrafas que vai para ela. Você vai ter que instalar você. Isso deveria fazer o negócio. Acho que não. Tem apenas uma maneira de descobrir. Colocar a mão nela, abraçá-la... Cara, vamos botar a mão só. Só abraçar vai ficar estranho. Não estou vendo nada. Você se sentiu tão bom. Que isso? Olha a altura que eu estou. É muito bom jogar de anão, velho. Obrigado, Dallon. Muito obrigado. Ai, velho. É o menos que eu posso fazer. Antes de você ir, tem algo que eu preciso te contar. Aquele motor de sua... Está atinando agora. Mas é apenas muito calor para existir aqui no material, indefinidamente. Eu sei que você sabe disso. Mas a coisa é... Há uma cura. Você falou que eu não tinha cura? Eu gostaria de morrer. Eu entendo. Mas não diga isso. O mundo só pode ser melhor com você. Mesmo em Avernus. Eu não vou parar de tentar descobrir uma cura. Mas... Nesse ponto... Eu acho que todos precisamos enfrentar o inevitável. Vamos lá no jeito de evitar o inevitável. Você leu minha mente. Obrigado, Dallon. Realmente. Você me deu mais do que eu nunca posso pagar. Foi um prazer. Boa sorte. Ambos de vocês. Olhe por você. Ok? Beleza. Não... Tem a missão dela. A missão dela foi feita tudo. É isso. Acabou a missão dela? Por enquanto É, por enquanto não estou vendo mais nada Estou tão feliz por você, Karlak Estou tão feliz por mim também Agora, eu só preciso encontrar alguém para conversar com a noite E eu vou ser a mulher mais feliz na costa do Espírito Santo Não sei Depende de quem tem eu em mente O Whithers me deu o olho da noite anterior Então, de novo, talvez era apenas um olho antigo Eu não quero falar isso daí não Estou tão feliz Estou tão feliz Estou tão feliz Estou tão feliz